E aí pessoal, eu sou o meu Nintendo e hoje eu estou gravando de novo o Super Smash Bros. 64, né? E hoje nós vamos jogar com o Nen, porque assim, eu já estou acabando o jogo do Super Smash Bros. Que a gente vai jogar com o último personagem. Ele vai ser regrasção, né? O Nen, o Nen, o Nen! 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 Aplausos! Fiquei feia! Fiquei feia! Por que você foi ali? Boa noite. Ficoi seu amarelo, mas vai compacta. Fiquei feia. Fiquei feia! Ah, meu. Não é possível, cara. O Fox tá pegando. A CIDADE NO BRASIL eu tenho que fazer oi 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 o oi 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Ae. 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 Ah, eu escurrei, eles são meio assim ó, é só um Sonic, é só um Sonic. Revolta! Valeu! Deixa eu acabar com vocês! Vocês vão mudar de... Vocês vão mudar de revolta! Não é? Não vem! Vamos valendo! Puxa não! Puxa sim! Puxa não! Ah, vai ter revolta! Esse foi o último! Ah! Ah! Olha! Ness! Ness! Ah, tá bem? O Ness é muito... Ele é muito fraco, cara! No Brown ele é bem ruim! O que a senhora iria fazer? O que a senhora iria fazer? O que a senhora iria fazer? O que a senhora iria? O que a senhora iria fazer? O que a senhora iria fazer? Vamo lá! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 6, GO! A CIDADE NO BRASIL Valeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Nigue-same! Nigue-same! E pronto! Mas a gente já tá derrotada, já, velho. Ah, mas que danhada! É só a minha irmã organizando a louça. Vocês vão ver esse barulho, né? E ali, ó, minha irmã, tá organizando a louça. Eu acho que a gente estourar um pouco, né, porque... Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito triste, cara, quando não tem... Nossa, mano. É triste quando não tem mais EarthBald, né? Mas é isso aí, pessoal. Até mais.